Em Deus salve o rei, Lucrécia aconselha Rodolfo a fazer as pazes com Afonso. Essa é a sua radionovela, como numa transmissão de rádio sem a parte escrita. Princesa de Alcaluz acha que o rei deve desmascarar Otávio. Rodolfo conversa com Lucrécia sobre Augusto ter reaparecido. Desapontado, ele sabe que Otávio não poderá permanecer em Artena, e assim será ainda mais difícil voltar ao trono de Montemor. Lucrécia então dá um conselho de ouro quando o rei fala em Afonso. A princesa acha que ele deve se reconciliar com o irmão. Vocês são irmãos, a vida inteira foram amigos. Só viraram inimigos porque Catarina, a estagiária de Satanás, jogou um contra o outro. Rodolfo é aconselhado a se reconciliar com Afonso e entregar Otávio. O rei de Alcaluz fica tocado pelo que escuta e ela diz que ele deve ir além. Nessa guerra você está do lado errado, mas ainda dá tempo de mudar. Pare de financiar Otávio, fique do lado certo, do lado de Montemor, do lado do seu irmão.